Por que metade dos servidores de LoL pode acabar fechando em 2024? Descobri que o LoL teria um melhor balanceamento agora em 2024, chega a notícia que a Tencent, a empresa que é dona de 100%, depois de descobrir que o LoL teria um melhor balanceamento agora em 2024, chega a notícia que a Tencent, a empresa que é dona de 100% da Riot Games, acaba de perder 43 bilhões em valor. E esse é só o começo de um possível fim para boa parte dos servidores de League of Legends. Olá, tudo bem? Aqui é o Ukla. E esse rebuli só aconteceu na China, o país onde a Riot tem mais da metade dos servidores de LoL. Hoje em dia, a Riot mantém diretamente 19 servidores, inclusive o nosso servidor aqui no Brasil e servidores que a gente ouve falar toda hora como servidor europeu, norte-americano e por aí vai. Agora, na China, eles são mantidos diretamente pela Tencent. E são 29 servidores, ou seja, são 19 para o mundo e 29 só para a China. E são esses servidores que estão mais em risco com as mudanças que o governo chinês acaba de anunciar. Agora, para explicar o que está acontecendo... Mano, a China é um bagulho muito absurdo, né, velho? É um bagulho muito fora da curva. É tão fora da curva que a China sozinha... A China sozinha, ela ocupa um espaço maior nos games do que o resto do mundo inteiro. E não é 4B, não. É 40B, tá? Não é 4, não. Hoje, a gente vai ter que voltar um pouquinho para 2019, o ano que a China ganhou o Mundial de LOL. Obrigado, Dócio. Bom dia a você, GSTV. Bom dia, Skit. A todos que nos acompanham, domingão de final de Mundial 2019. De um lado, o G2 representando a Europa. Do outro, o FPX representando... São dois planetas. A Terra e a China. Dessa vez, a Europa vem com um certo favoritismo, vem com... Entendi, JJ. Quanto dinheiro que seria alguma coisa para ela, JJ? Já que 40B não é nada, qual seria o valor que seria algo para a Tencent? Só para a gente saber a média. Porque eu achei que 40 era alguma coisa, mas já que não é nada, qual que seria o valor? Você que está mais informado, só para a gente ficar ligado aí. Chances de vitória, com chances de vitória. O Nexus está exposto, a FPX não para, o Perkz ainda tenta pelo menos uma eliminação, o Nexus agora sendo focado, o LWX está batendo, a FPX é campeã mundial de Liga of Legends 2019! A FPX ganhou de 3x0 na final da G2. Mostrando que apesar das duas equipes estarem muito boas a ponto de chegar na final de um campeonato mundial de LOL, os chineses basicamente estavam em outro patamar. E aí, por coincidência ou não, o governo decidiu que os seus jovens estavam jogando videogame demais. E limitou a partir de então o acesso dos jovens e crianças a 3 horas por semana apenas. Dava para jogar mais ou menos umas 4 partidas de LOL. Isso se você não jogasse nenhum outro jogo. Eles controlavam o número de horas que você tinha por semana através do seu número social, que seria o nosso equivalente ao RG. Dois anos depois, o governo fez uma mudança nessas regras. Ele decidiu que os jovens poderiam jogar apenas às sextas-feiras, finais de semana e feriado. Apenas uma hora por dia. E aí você pode imaginar que isso teve um impacto na indústria de games e ela veio se recuperando nesses últimos anos. E aí agora em novembro de 2023, o governo anunciou que eles conseguiram erradicar os vícios em games. Pelo menos para a população mais jovem. Tenha em mente... Claro, pô. Claro que conseguiu erradicar. Proibiu todo mundo de jogar, pô. Vai viciar como? Aí fica difícil. Conseguimos erradicar, mano. Não me diga. Aí achou. E se o governo falando, talvez seja verdade, talvez não seja 100%. E aí, logo na sequência, cara, como se fosse algo meio que orquestrado, eles anunciaram novas restrições. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Porque dessa vez não estão restringindo apenas para que tenham menos do que 18 anos, mas sim para adultos também. O que pra mim é um absurdo. Quantos amigos você fez pela internet? Pra mim é tranquilo, não moro na China, velho. Eu vou te falar que pra mim tá de boa aqui. Eu não moro na China, eu vou te falar que tá suave. Não tá pegando nada aqui, velho. Tá bem tranquilo, danada. Tá bem suave. Os meus maiores amigos, boa parte deles, eu conheci online. Jogando CS, StarCraft, LOL. Então, por uma parcela dos adultos, isso acaba sendo uma forma importante de socializar e aliviar o estresse diário do trabalho, do transporte e etc. Então, você falar para um adulto o que ele pode ou não pode fazer parece meio absurdo. Porém, essas mudanças são interessantes e tem algumas coisas aí no meio que fazem sentido. Então, vamos à lista de mudanças. A primeira é restrição de microtransações. Para evitar gastos excessivos, login diário, bônus de primeira compra e bônus de compras consecutivas não são mais permitidos. Então, login diário é um negócio que eu sempre achei meio absurdo e tem vários jogos que fazem... A gente fez um react de uma parada dessa, né? Que a China estava querendo diminuir as microtransações nos jogos, né? Tem isso, que o seu login diário vai melhorando conforme você tem dias consecutivos. E alguns jogos levam isso ao extremo, do tipo assim, se a pessoa logar mil dias consecutivos, ela tem acesso a uma recompensa animal, que ela só tem acesso se ela fizer isso. A recompensa extra por primeira compra é basicamente para quebrar a barreira do cara colocar dinheiro no jogo. Depois que ele fez isso a primeira vez, aparentemente fica muito mais fácil ele colocar dinheiro de novo no jogo. Segunda mudança, jogos online estão proibidos de oferecer suporte à comercialização de itens de alto valor. Basicamente, aqui eles estão falando da comercialização entre jogadores de itens do jogo. Isso não é muito comum no LoL, mas no CS rola direto os caras vendendo uma skin de faquinha ou de outro item que vale uma grana absurda. Isso aí meio que já é assim, né? Acho que, sei lá, dá pra contar nos dedos os jogos que fazem isso, né? Absurda. E aí, normalmente, quando rola a transação entre jogadores, o dono do jogo acaba pegando uma fatia ali, ou pelo menos a Steam acaba pegando um percentual. Terceira, todo jogo online deve definir um limite de gasto por usuário e deixar isso claro nas suas regras para prevenir gastos excessivos. Então, imagina que você entra no LoL e aí tem um limite de mil reais que você pode gastar. Eu, particularmente, nunca cheguei nem perto desse valor, mas tem uma galera aí que, com certeza, já passou muito dele. Então, por mais que o LoL não tenha mercado entre jogadores, não tenha recompensa por login diário, pelo menos não LoL de PC, Wide Rift, eu não sei. Esse tipo de mudança, com certeza, afetaria as finanças de empresas grandes como a Writing. Cara, mas assim, pensando por outro lado, entendeu? Pensando por outro lado, será que esse é um problema que nós teríamos aqui no Ocidente, por exemplo? Eu acho que isso aqui nem sequer é um problema aqui no Ocidente, né? É engraçado o governo ter que meter a mão para fazer isso na parada, porque aqui do lado de cá, do nosso lado, é o contrário, né, cara? Do lado de cá, meu irmão, quanto mais pay to win, mais a gente quer que se foda, né, cara? O jogo vem com um pay to win. Mano, o jogo coloca uma paradinha já, a galera está com as tochas já. Ah, pay to win, essa merda, bota fogo. Aqui é o contrário, né? Lá parece que a galera realmente é viciada no bagulho, né, velho? Gasta pra caralho, tanto que o governo parece que tem que meter a mão para a galera não ficar louca, não gastar o dinheiro todo no bagulho. Isso é muito louco, né, velho? Isso é muito doido, né, mano? Porque, cara, eu não consigo imaginar o governo tendo que fazer isso aqui, entendeu? No Ocidente, de forma geral, assim, no Ocidente, eu não consigo imaginar essa necessidade, tá ligado? Tem gente que gasta pra caralho? Com certeza, mas, pô, não é, não me parece uma doença, tá ligado? Generalizada, tá todo mundo, meu Deus, cadê o próximo jogo pra eu gastar? Cadê, cadê, cadê? Nossa, tem um joguinho, toma aqui, mil, dois mil, três mil, três mil, três mil... Tá ligado? Não é uma parada, né, pra gente é meio que o contrário, né? Pra gente, todas essas mudanças aqui seriam, tipo, um sonho, né? Pô, se as empresas aqui no Ocidente tiverem que fazer isso aqui, Ih, puta merda, pra gente aqui é o top da balada, né, pelo amor de Deus É que lá tudo é proibido, os caras não tem onde gastar, vai tudo nos games Se os caras doente, a nível psicológica é foda, mas tem que controlar pra não virar uma questão pública Não, então, pois é, pô, parece que os caras tão tendo que fazer o bagulho porque é tipo uma doença a parada, né, mano A China trepa 20 horas no dia, tem que comprar cash pra ter progressão mesmo Eu tenho dinheiro, eu quero gastar, aqui não tem dinheiro pra gastar, não tem dinheiro pra gastar Muito doido, cara, é muito doido essa parada, velho E faria também que pra elas, os grandes gastadores perdessem um pouco de valor Quarta regra, os jogos devem emitir um aviso de consumo irracional quando detectado Imagina, chegou o Natal, você ganhou da sua avó 100 reais, você entra no LOL, coloca tudo lá E comece a comprar suas skins da Lux, aí o jogo manda um aviso pra você Fala, opa, esse seu consumo parece irracional, o que você gostaria de ter 7 skins? Você é burro Você é burro de comprar suas caixinhas de loot, seu animal Deixa de ser animal, olha essas caixinhas de loot, que lixo que é isso, velho Pelo amor de Deus Da mesma campeã, ou ainda por razões que fogem da minha compreensão Você decide comprar o croma do Jim Que custa uma fortuna, acho que tá custando 500 reais Aí a Wright teria que colocar uma aviso falando Opa, isso parece uma decisão irracional Porque você gastaria um terço do salário mínimo e um croma E a quinta mudança é bem específica Jogos não podem forçar restrições de batalha Cara, esse é um ponto que levantou muitas interrogações Porque as pessoas não sabiam do que eles estavam falando Mas o que eu acho que eles querem dizer é o seguinte Tem alguns jogos que pra você batalhar dentro dele Você precisa de algum recurso, tipo energia Que depois de um tempo você exaure e volta com o tempo Ou se você comprar esse recurso na loja Então eu acho que é desse tipo de restrição que eles estão falando aqui E aí o que acontece, assim que passaram essas mudanças A Tencent perder um valor absurdo de mercado junto com outras empresas Pra você ter uma ideia, o valor que ela perdeu Foi basicamente a oferta que o Elon Musk fez pra comprar o Twitter Certo? Não é pouca coisa E por que isso aconteceu? Porque atualmente na China a empresa mais valiosa de todas Não é o banco chinês, que é o maior banco deles Não é a indústria petrolífera Não é também a Amazon deles, que é a Alibaba Mas sim a própria Tencent Que movimenta muita grana no país E fora dele também Até 2011 a Tencent era dona de 93% da Riot Games E aí em 2014, se não me engano Ou 2015, ela foi lá e fez uma oferta final pelo 7% Que faltava e ela tem 100% hoje Então o LoL, o Valorant é dela A Supercell é dela, que é a empresa por trás do Clash Royale Do Clash of Clans O Fortnite O Patch of Exile Isso aí eu não tinha nem ideia O Rocket League Caralho! O Patch of Exile é da Tencent também, véi? Tá porra, cuzão Sabia dessa não, mano? Com essas mudanças, você tá cortando recurso da dona De boa parte dos jogos que a gente conhece e que a gente joga Talvez o governo chinês acredite que você fazendo as pessoas jogarem menos videogame Elas vão ter mais tempo pra sair, pra socializar Pra movimentar a economia local Indo num café ou algum outro comércio ali perto da sua casa Casar, ter filho, ou seja, o que for E talvez ele esteja até certo Que se não tivesse games, a gente estaria saindo mais de casa mesmo Mas a verdade é que, economicamente falando Talvez nem a China tenha condições de arcar com tantas restrições E se a gente tá pensando só nos benefícios da população Faz o tempo Acabei de pesquisar aqui e descobri que eu sou da Tencent Nem sabia, mano, caralho Porque ela não limita o número de cigarros de uma pessoa Ou quantos drinks ela pode tomar por dia Agora, nem todo mundo considera essas mudanças negativas Especificamente pra indústria dos games Isso porque talvez esse tipo de mudança force as empresas A fazerem jogos melhores Para trazerem mais jogadores pro jogo E não só ficar tirando o dinheiro desses caras De todas as maneiras possíveis No LoL não é muito diferente No começo a gente tinha as skins dos campeões E os campeões que você conseguia comprar Hoje a gente tem skin pra World A gente tem os ícones A gente tem os cromas que só mudam a cor do campeão Cara, foi a primeira vez que eu vi isso aqui Eu pensei a mesma coisa, cara Eu não consigo ver nada de negativo nisso, cara A Tencent perdeu 42 bilhões de valor de mercado Foda-se, mano Os caras lucraram essa porra toda Com um monte de sistema merda Um monte de loot box Um monte de microtransação de merda Eu vou ficar triste com essa porra? Que se foda, mano Que eles percam o valor de mercado Pra ter um valor que seja coerente, né, cara Com um produto decente que a gente vai ter Porra, eu acho que é pouco, mano Vou ficar triste com essa porra Campeão Então se você limitasse, por exemplo O número de skins que o campeão possa ter Talvez a Riot Games passasse menos tempo Estudando quais skins da Lux lançar E sim em como melhorar o jogo Ou ainda, se na pior das hipóteses As empresas grandes de games diminuírem de tamanho É possível que isso abra mais espaço Para os desenvolvedores e índices Colocarem seus jogos no mercado Já que eles normalmente não têm um... Ou outra, tá ligado? Se as empresas de grande porte diminuírem de tamanho Porque não têm mais espaço para microtransação Talvez eles tenham que voltar a fazer jogos melhores Inovar na indústria Arriscar a fazer jogos que não foram feitos até então Para que realmente ganhem mercado Como eles conseguiram no começo Que é fazendo jogos incríveis, tá ligado? É isso, entendeu? Talvez isso aconteça também Já que não dá para lucrar infinito Fazendo o mesmo jogo infinitas vezes E enfiando microtransação em cima Talvez os caras tenham que voltar a fazer Mais jogos bons, tá ligado? Olha aí que da hora, né, velho? O alcance necessário para fazer um jogo free to play Ou live server E acabam vendendo uma experiência Que normalmente você paga uma vez só e pronto Então com menos pessoas... Uma hora a mamata vai acabar, tá ligado? É isso, mano Uma hora a mamata... O foda é a China... É a China definir isso, né? O bagulho foda é tipo assim É a China chegar e falar Ó, acabou, hein? Acabou a palhaçada Acabou a mamata Foda-se Agora é assim Esse que é o foda, né? ...e restrições mais severas É possível que parte dos servidores De League of Legends chineses fechem E é possível também que a Riot Acabe tendo um pouco menos de grana no caixa Para esse ano ou para os próximos Mas também é provável Que nada mude Quando a China definiu Que as crianças só podiam jogar Os finais de semana e uma hora por dia O que elas fizeram? Foram lá e pediram para os pais Criarem contas de adulto nos jogos Para elas poderem jogar o dia inteiro No final das contas, quando algo é proibido O ser humano acaba sempre dando um jeitinho De fazer O vídeo ia acabar aqui Mas eu descobri que teve uma atualização Dessa situação Num ato de boa fé O governo aprovou 105 novos jogos online Para mostrar meio que Eles são a favor da indústria de games E falaram que vão estudar seriamente A situação Para entender o que eles fazem E não só isso A China demitiu um dos responsáveis Por trás da publicação Que gerou tanto rebuliço Então basicamente Eles não falaram o que não vão fazer O que eles falaram que vão fazer Mas estão dando sinais Que não vai ser tão restrito assim E é isso Tchau Ai ai Que doideira Te falar que isso Agora para a EA Se eu jogar somente uma hora Na sua hora sexta Pode me internar Eu fico maluco O proibido É mais gostoso O proibido É mais gostoso É verdade O bom Para acabar com a exploração De quem jogador Estou também Eles tinham que trocar ideia Com o Brasil Para ver Jeitinho A China está perdendo muita mão da obra Para os jogos Por isso Estão proibindo Está perdendo muita mão de obra Para os jogos Por isso Eles estão proibindo Você já fez o Draco do 3 Dragon Dog? Dragon Dog? Ainda não Ainda não Ainda não Adianta ou nada Essa frase A gente sempre burla Algo proibido Funciona até chegar Na Coreia do Norte Se fosse chinesa Seria bom demais Com essa lei Se a EA fosse chinesa Jogaram o verde Viraram o resultado Porque o proibido Deram um S Está certo Pois é galera Pois é Esse é o segundo vídeo Que a gente vê com esse tema Obviamente ele ainda está Em discussões Vamos acompanhar Vamos continuar acompanhando Mas comenta aí O que você acha Dessa notícia Se isso aí fosse real O que você pensa disso E a gente se vê No próximo react Valeu O que você acha